Prepare-se, prepare-se Esse é o tempo de festa Esse é o tempo de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Transformou nosso choro em riso Nos deu novas festas de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Esse é o tempo de festa Esse é o tempo de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Transformou nosso choro em riso Nos deu novas festas de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Nos tirou no império das festas E nos deu noventão em paz Arrancou-nos as feridas Nos desfelizes em paz Essa alegria é uma dança de celebração Ao único de Deus Jesus Seu nome é Jesus Peça alegria É o povo que se reúne aqui Diante do trono O bağ nave do rei Do rei No rei No rei No rei Seu nome é Jesus É claro onde era a tristeza Onde era a tristeza se verá A tua honra me ornar, me ornar Com boas novas proclamar Uma nova história a celebrar É chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Vou só ao som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada O teu Deus vai te sofrer, meu irmão Com uma mudança poderosa em sua vida Celebre ao Senhor Onde era a tristeza se verá A tua honra A tua honra me ornar, me ornar Com boas novas proclamar Uma nova história a celebrar Tira o pé do chão É chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Vou só ao som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada O que eu achava estar perdido Eu tinha desistido Eu tinha desistido de sonhar Meu Deus já decretou Este é o meu dia Minha virada Eu vou viver uma virada Em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Tira o pé do chão Eu vou viver uma virada Em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu quero te ouvir agora Eu vou viver uma virada Dance na presença do Senhor Chegou a nossa vez Chegou a nossa hora É tempo de colher É tempo de vitória Chegou a nossa vez Chegou a nossa hora É tempo de colher É tempo de vitória Deus está restituindo os anos Consumidos pelo garro Quando outro Jamais seremos Envergonhados A prosperidade está Conosco Já não há lugar para Desonhar Desonhar Somente honra E grandes vitórias Chegou a nossa vez Chegou a nossa hora É tempo de colher É tempo de vitória É tempo de vitória É tempo de vitória Deus está restituindo os anos Consumidos pelo garro É tempo de vitória Deus está restituindo os anos 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 É tempo de vitória É tempo de vitória Chegou a nossa vez Chegou a nossa hora É tempo de colher É tempo de vitória Agora preste bem atenção Sem palmas Você vai declarar a letra Deus está restituindo Com fé, amém? Comigo Deus está restituindo os ângulos Consumidos pelo gato e louco Jamais seremos emvergonhados A prosperidade está conosco Já não há lugar para desonrar Somente honra Grandes vitórias Chegou a nossa vez Chegou a nossa hora É tempo de valer É tempo de vitória Chegou a nossa vez Chegou a nossa hora É tempo de valer Eu quero ouvir vocês Lóg Franc É tempo de valer